É presente do Pai da Natureza O presente e progresso será Para nosso verdadeiro paraíso Todo encanto do nosso Paraná Grandes rios ganhando O tesouro ardente real Suas águas cristalinas Mata sede da vida ao vegetal Nesta terra Que tanto adoro Tem promesses Colinas naturais Essas matas Tem cachoeiras O ar puro Do parque nacional Florentas Minha terra aos pintaleia Povo amigo Feliz a trabalhar Na lavoura E mesmo na cidade Esses versos Nós vamos cantar Salve Capitão Leone das Marques Germinando a semente fraternal De mãos dadas Pro saber e a cultura Tu serás Para sempre o nosso lar Cante os rios Grandes rios ganhando O tesouro ardente real Suas águas cristalinas Mata sede da vida ao vegetal Nesta terra Nesta terra Que tanto adoro Tem promesses Colinas naturais Essas vagas Tem cachoeiras O ar puro Do parque nacional Tontos 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 Legenda Adriana Zanotto